Meu nome é Glória De Paula, eu tenho 25 anos e luto pela chutebox Diego Lima na categoria 52 kg. Eu comecei no mundo da luta em 2013, treinando Muay Thai para condicionamento físico. O mundo da luta era algo muito novo para mim, eu nunca tinha nem assistido, não acompanhava nada. Mas eu comecei a treinar Muay Thai e amei a modalidade, me identifiquei muito e comecei a treinar para competir. Mas aí minha treinadora Fabiana Belay falou que eu deveria migrar para o MMA se eu quisesse realmente viver da luta. E aí foi que em 2016 eu procurei a chutebox Diego Lima em São Paulo e fiz minha migração para o MMA. O meu jogo principal é o Muay Thai, a trocação, que foi de onde eu comecei. Mas eu evolui em todas as áreas, então acredito que eu sou uma atleta bem completa. Mas eu gosto mesmo da trocação e cai para a porrada. E eu juntei meu estilo técnico, que eu aprendi com a Fabiana Belay, com o estilo agressivo da chutebox. Então eu sempre entro buscando o knockout. Nossa, é excelente para a minha evolução e tanto como motivação, né? Porque eu vejo onde eles estão e é onde eu quero chegar também. Então me dá aquele impulso a mais dentro dos treinos, né? Então é muito importante para mim. Assim, eu não diria grande inspiração. Eu gosto bastante do jogo da Joana, que era campeã do 5-2. Mas assim, galera que me motiva mesmo é quem está ali comigo no dia a dia, correndo lado a lado ali, querendo buscar o mesmo objetivo. Para mim, a categoria de 5-2 feminina é a mais difícil, assim, né? Tem meninas excelentes, de várias modalidades, assim, brigando ali no topo. Eu ainda estou começando, então eu vejo que eu tenho muito potencial para brigar lá em cima, mas eu quero dar um passo de cada vez e fazer meu nome lá dentro. E daqui a uns anos, está disputando o cinturão. Estou louca para estrear. Eu fiquei fazendo esse camp para o Contender por quatro meses, que teve vários altos e baixos, né? Mudança de data e tal. E assim, eu estava cansada, foi exaustivo, mas agora que eu estou sem, eu estou louca para fazer de novo. Eu sou muito batalhadora e quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, enquanto eu não chego lá, eu não paro. Então eu sou muito persistente e eu quero crescer a cada luta. Então eu acredito que... Bom, não vou dizer que vitória vai vir, porque isso daí é do jogo, mas eu vou entrar sempre para dar meu melhor e eu espero estar em um bom nível já dentro da categoria no final do ano que vem. Sempre que eu entrar no octógono, eu vou entrar para dar meu melhor. Independente do resultado, eu vou entrar para dar show, buscar sempre o notáutico, é o que eu gosto. E podem esperar que sempre eu vou dar meu melhor e dar um show para a galera.